Eu acho que quando você toca uma música que não é sua, você gostaria muito de defeito. Eu adoraria de ver essa música. Que o nome dela não se usa pra vingar. Eu adoraria de ver essa música. Eu adoraria de ver essa música. Eu adoraria de ver essa música.